Liderar é acreditar. Liderar é ter fé. Ao longo desses anos atuando nessa função de liderança, tanto na igreja como na Jocum, eu vejo que esse ingrediente fé é indispensável na vida da liderança. Jesus acreditou naqueles doze, Deus acredita em mim e eu preciso acreditar na vida daquelas pessoas que passam por mim e que eu tenho a oportunidade de servi-las em liderança. Eu fico pensando no potencial incrível que essas pessoas têm, até porque são feitas à imagem e semelhança de Deus, então esse é um DNA fantástico. Quando a gente tem a oportunidade de ter pessoas passando pela nossa vida e pensar no potencial que Deus tem na vida delas e naquilo que isso pode gerar e o tanto que isso pode contribuir para o reino de Deus avançar, isso dá muita energia para a gente servir e liderar com fé. Eu creio que a gente está vivendo um tempo fantástico em missões, uma oportunidade incrível de uma onda nova, uma onda grande que vai invadir todos os continentes, continuar invadindo na verdade e alcançando povos das matas, das montanhas, das ilhas. Mas para que isso aconteça, nós precisamos liderar com fé, nós precisamos de mais homens e mulheres líderes que acreditem. Nós precisamos de um potencial enorme, de uma onda enorme, de líderes que acreditam, de líderes que lideram com fé. Então, vamos lá. Obrigado.